Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu sei lá, porra. Suí, por que você faz isso? Animão! Vem cá, que eu fiz e-mail de tentar dar um mortal num quarto fechado. Burrão! Não deixou nada. Ai, rebeteu o braço agora. Muito bem. E aí, família, como vocês estão? Olha quem aparece. Como se não tivesse sumido durante um mês. Tudo isso? Um mês inteiro. Se você falou eu, realmente você tá certo. Eu sumi durante um mês inteiro. Foi porque eu quis? Não. Eu acho que não. Vou explicar a situação. Eu não sou uma pessoa muito de sair de casa. É muito raro que eu saia de casa. Eu meio que consegui gravar os vídeos longos. Por que muita coisa aconteceu. Não conseguiu trocar o vídeo do canal. Mas, eu consegui programar tudo. Escrevi um cronograma. E agora vai pra frente. Agora vai ser vídeo toda semana. Por enquanto, eu vou tentar postar um vídeo por semana. Se vocês realmente gostarem muito do vídeo. Se o vídeo tiver muitas reflexões, muito compartilhamento, muito like. Aí eu vou aumentar a quantidade. Mais dois por semana, mais três por semana. Nesse sentido, entendeu? Vou tentar. Mas vamos lá. Se você é novo no canal, já se inscreva. Porque é muito importante você se inscrever no canal. Isso é importante. Então, pelo amor, se inscreva no canal. Se for só primeiro aqui também. Se você já for inscrito, ative o sininho que é importante. E deixe nos comentários coisas que eu posso estar trazendo pra vocês. Ah, grave comendo uma cebola. Que nojo. Vou gravar aqui, um vídeo aqui. Comendo uma cebola. Grave vídeo experimentando comidas estranhas. Tudo. Tudo que vocês quiserem. Bota aí no comentário que eu vou separar alguns e vou fazer. Tá bom. O que eu vou fazer no vídeo de hoje? Não sei. No vídeo de hoje, eu vou fazer uma coisa que é muito importante. Pra sobrevivência do ser humano. O quê? Compre. É, eu vou ter que fazer compras. Porque acabou tudo. Eu não saio de casa. Quando eu saio, eu encho todos os armários. E não saio muito mais. Isola. Vai tomar no c... Essa piada aqui não. E hoje eu preciso fazer compras. Vocês vão comigo fazer compras. Vocês vão ver o que eu compro. Basicamente 90% besteira. 10% coisa necessária. Mas eu tenho que parar com isso também. Realmente. Vou explicar em um outro vídeo porque eu tenho que parar com as besteiras. Nesse vídeo só vai ser focado nas compras. Antes disso tudo, eu vou trocar de roupa. Vou me arrumar. Pessoas que vão fazer compras precisam se arrumar. Certamente que sim. Ou não. Pode ir de qualquer maneira. Não sei. Vou botar uma roupa pelo menos 16. Vamos lá? Está vendo isso daqui? Sim. Isso aqui é uma cama. Por que tem uma cama no meio do meu quarto? Vou explicar. Calma. Não sei. Já pensadinho também. Essa cama é o que eu usava. Ela já vai fazer um mês que está aqui no quarto. Por quê? Quando eu subi para o segundo andar com ela. Foi um sacrifício. Cara, vocês não tem noção como que foi um sacrifício subir com essa cama. Aí a outra cama foi mais fácil colocar no quarto. Porém, vem um detalhe. Eu não consegui tirar essa cama ainda. O que eu vou ter que fazer? Quebrar ela inteira. Exatamente isso. Vou ter que quebrar essa cama inteira. Ela está ruim? Não está ruim. Ela está boa. Dá para me doar. Mas infelizmente eu não consigo doar uma coisa que foi um sacrifício para colocar aqui na parte de cima. E ela também não desmonta. Então eu vou ter que quebrar. Ai, vida complicada. Mil milhão de anos depois. Agora eu estou pronto. Bem arrumado. Vou com a blusa do Homem-Aranha. Que demais. Aí você deve estar se perguntando. Mas por que você vai com a blusa do Homem-Aranha? A resposta é sempre. Porque ela é minha. Ela está com a blusa. Não, agora é sério. Sério para vocês. Cara, eu tenho essa blusa vai fazer um ano que eu tenho essa blusa. Eu usei ela uma vez que foi para as gravações na mansão da Final Lab. Só aí que eu quero que usei essa blusa. E por que eu tenho que usar muito essa blusa? Eu paguei quase 200 pontos dessa blusa. Tá robando. Eu entrei ela em São Paulo. Usei ela uma vez. Eu vou usar mesmo. Vou usar para onde que eu for. Se pá, vou dormir com ela. Beleza, agora eu já estou pronto. Já posso ir no supermercado fazer o quê? Super compras. Puta que pariu. Começou. Não, essa piada é toda uma bosta. A gente já tira a bosta, ó. Você é da mão. Mas é isso aí, família. Vamos lá no supermercado. Fazer uma compra. Só quero já voltar para casa. Eu nem sei, nem quero voltar para casa. Porra. Mas enfim, vamos lá no supermercado. Eu apreciei, falei, vamos lá. Está na hora, vamos rápido. Eu esqueci de chamar o Uber. Não é possível. Eu sou um gênio, não é mesmo? A parte mais importante que é o Uber para me levar no mercado, eu esqueci de chamar. E esse barulho gigantesco, vocês estão ouvindo, é que eu moro para uma fábrica. Aí tem que escutar esse barulho maravilhoso. De dia e de noite. Cheguei. Eu estou no meio do atacadão. Eu descobri há pouco tempo que atacadão é muito bom, cara. Porque é grande e as coisas são mais baratas. E eu que quero economizar grana para as coisas mais baratas no atacadão, fica ótimo. Ah, chega. Gatorade. Nem todos eu gosto. Eu também. Eu decidi que eu vou levar papel higiênico. Porque quando você trata do nosso Toba, eu acho que uma coisa cara é importante. É verdade. É bom, macio. Uma coisa tem que ser cara. Quando você trata do Toba, não dá para passar qualquer papel higiênico que seja lixa, né? Eu vou levar esse daqui. E eu acho que vai durar por um mês todo, né, gente? Eu não vou tanto assim no banheiro. Sim. E aqui tem 24. Então meio que vale a pena levar esse daqui, que é macio. Esse daqui é o carrinho. Quando o homem vai no supermercado fazer como? Olha como está cheio já. Beleza. Cheguei na parte de embelezamento. Essa parte eu preciso muito. Porque olha essa cara. Veio o pai desgrave. Eu preciso de uma outra coisa que se chama... Gilete, né, pá? Dá um jeito na cara. Mano, o que é isso? O que é isso? Do nada eles botam um cara aqui do tanquinho, depilando a barriga. Está muito longe da minha realidade isso, não é mesmo? E o Expresso também está a um olho da cara. Viu, Zé, pai? Eu vim para o mercado e já começou mal. A perninha do meu tripé quebrou. Como eu não sei. Descei do Uber e comecei. Quando eu fui começar a gravar dentro do mercado, a perninha sumiu. Uma perninha. Agora está aleijada o meu tripé. A perninha que eu estou falando, no caso, é essa daqui, ó. Deveria ter três. Mas uma foi de ralo. Foi de ralo. Olha só. Agora eu vou ter que tentar segurar o celular aqui. Com medo no boga de celular cair e quebrar, né? Porque é um rim que eu paguei. E se cair, vou ter que vender o outro. Por causa de um bagulho desse besta, olha isso. Já comecei o dia assim, com sorte. Começo do vídeo me quebrando. Está ótimo, não? Os vídeos aqui desse canal estão maravilhosos. Eu tenho azar no jogo, azar na sorte, azar no azar. Perenciando parar? Lógico que não. Nem que eu vá para o além e não vou parar de fazer vídeo aqui, não. Estou adorando fazer vídeo desse canal, gente. Vocês não têm noção. Então, pelo amor de Deus. Se inscreva. Está valendo a pena. E agora eu vou ter que achar outro lugar para comprar outra perninha dessa. Ou outro desse, né? Eu não sou fofoqueiro. Longe de mim é adorar uma fofoca. Mas eu estava aqui no mercado agora e passou uma moça que botou o áudio do WhatsApp. Pelo jeito, estava no último volume, porque doeu no meu ouvido. A mina, eu acho que ela botou no velocidade 10. Ou o cara falava chinês, ou ela adiantou muito realmente o áudio. Botou no velocidade 10, porque a única coisa que eu ouvi foi... Chega! Com quase certeza que ela botou aquele ódio no velocidade 10. Nem sei se existe, mas eu acho que ela botou sem dúvida. Não é brincadeira, não. Esse mercado, ele é muito grande. Na próxima vez, eu vim de um patinete, porque vai ser muito rápido. Minha perna está brumando, gente. De tanto andar nesse mercado. Eu não suporto. Eu estou andando o mercado inteiro, estou comprando quase nada. É impressionante. Fazer o quê? É a vida de um homem. Perseguir, procurar e não achar nada que queira levar. Tipo, porque eu quero isso. Para fazer uma canjique, hein? Seria bom uma canjique hoje. Mas eu não vou fazer isso, eu não vou levar. Não faz sentido eu levar uma coisa, se eu não vou usar hoje. Preguiça. Peraí, eu achei uma coisa que eu quero. Eu quero muito biscoito de chocolate. Está 1,80. Não sei se aí está mais barato, mas aqui está 1,80. Então eu vou levar. Chegou a parte que toca meu coração, toca o meu ser, que fala... É aqui, cara. Vamos ver essa parte do mercado. Salgadinho! Eu não estou muito viciado de salgadinho. Vocês não têm noção. Vai tudo. Não, vai tudo. Salgadinho, vai tudo salgadinho. Poucas ideias. Salgadinho, eu sou viciado. Peraí, eu acho que eu exagerei um pouquinho aqui. Ih, rapaz. Eu acho que tem um pouco de salgadinho demais. Eu acho que eu exagerei. Ah, jura? Não sei. Na minha opinião, eu acho que foi um pouco de exagero. Eu acho que eu vou colocar só umas 2 pequenas e vai estar tudo certo. Pronto, agora ficou perfeito. Está bonito. Para você ter noção, aqui é tão grande que tem um carro aqui dentro. Um não, tem uns 7, sei lá, ou mais. Porque tem que colocar as coisas lá em cima. Então é muito carro aqui. Eu louco, estou falando junto comigo. Eu quero matar sua família. Quando ele calar a boca, eu volto. Acabei as compras, família. Finalizei, finalmente. Estava pretendendo gastar uns 300, 200 e pouco. Total aqui deu 365. Estou triste. Deprimido. Toda vez que eu saio para fazer uma comprinha básica, é um rombo que eu tomo, filho. Pelo amor de Deus. Por tudo que é mais sagrado, se inscreva no canal para ajudar aí. É grátis. Você não vai pagar nada. É grátis. Se você gostou do vídeo, já ativa aí o sininho. Porque é importante, gente. Chegar em casa, eu finalizo esse vídeo. Porque eu estou deprimido. Não, é sério. Eu estou triste. Vou esperar o Uber aqui. Quando o Uber chegar, assim que eu chegar em casa, eu finalizo o vídeo. Porque eu estou triste. E rapaz? Descansar, né? Cheguei. Rapaz, não foi fácil, não. Falar para vocês. Foi complicado vir embora. Eu chamei o primeiro Uber. Ele cancelou. Porque ele perguntou se ia usar o porta-mala. Ele viu que eu estava no mercado, né? Estava escrito lá, mercado bem grande. E falei, vou. Aí cancelou. Caralho! O segundo não me deu motivo. Apenas cancelou. Me deu um ódio dele. Vou guardar bem para o carro dele. Porque eu me tomo ódio. Eu tomei seu coração. E somente o terceiro aceitou. Mas isso daí foi depois de uma hora. Aí que eu sei no sininho em casa. Cansado pra caramba. Falido, né? Porque eu achei que as coisas iam ser mais barata. Porque é atacadão. Me lasquei. Porque não sou nada barato. Saiu muito caro. Eu também acho que saiu um pouco caro. Porque eu peguei muita coisa. Aí eu acho que justifica ter saído mais caro. O bezinho realmente quebrou. Eu não achei o encaixe daquele negócio. Não achei. Só desisti. Quebrou. Como eu não sei? Porque não estava no Uber. Quando eu desci. Não estava no chão. Não estava no mercado. Não estava em lugar nenhum. Eu estou brabo, mano. Mas pelo bem ou pelo mal, família. Estou em carro. Finalmente estou na... Paz. Enchi a geladeira. Enchi os armários. Agora eu vou embernar. Não. Calma que eu não vou desaparecer aqui. Não. Eu vou continuar postando o vídeo. Eu prometi pra vocês no início. Vou continuar. Ah, bom. Mas pra me dar aquela força. Já se inscreva no canal. Como eu já falei umas três vezes. Essa é a terceira vez. Se inscreva. Curta esse vídeo. E deixa um comentário do que vocês querem ver nesse canal. Porque o que vocês pediram. Eu posso analisar se é uma boa ideia. Eu vou estar filmando pra vocês. Deixa suas ideias. Só não peça pra mim comer comida crua. Por exemplo, sushi. Pelo amor de Deus. Não faça isso comigo. Seja uma boa pessoa do coração do fundo do seu coração que eu sei que você. Não me faça comer comida aqui. Também não me faça comer nenhum tipo de legume. Eu não sei se eu já expliquei pra vocês. Eu também não vou explicar agora o motivo. Mas não me obrigue a comer nenhum tipo de legume também. Fechou? O que eu vou fazer agora? Guardar as compras, né? Que é a parte importante. A parte legal. Comprar. Mas agora guardar não é tão legal não. E é isso aí, família. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi muito bom fazer. Eu pretendo continuar assim. Porque esse canal tá sendo maravilhoso. E vocês estão me apoiando muito. Não é à toa que já bateu 6 mil com dois vídeos no canal. Vocês são impressionantes. Vocês merecem um Oscar. Vou continuar postando o vídeo sim. Porque vocês estão me apoiando. Vou continuar trazendo ideia aqui pra vídeo aqui. Trazendo ideia. Pelo amor de Deus, saiba falar. Vou continuar trazendo ideia de vídeo maravilhoso. Cara, e se vocês querem ver algum tipo de vídeo aqui. Podem falar. Não fica com medo não. Deixa aí no comentário que eu vou ler. Vou responder. E vou planejar pra trazer sim. Porque vocês merecem. E agora a parte que eu não quero. Vou enrolar um pouquinho mais aqui. Porque eu sei se eu levantar aqui. Eu tenho que guardar tudo aqui. Eu não quero guardar tudo. Comprar. É muito complicado guardar compra. Mas fazer o que, família? O que eu comprei eu tenho que guardar, né? Aí eu vou contratar alguém pra guardar e compra pra mim. Porque essa parte é difícil. Não é possível! Não, mas é isso, família. Se inscreva. Deixa o seu like. Ative o sininho. E até os próximos vídeos. Fui!